Gente, começando mais um vídeo de Spider-Man mais Morales, apresentado por mim, Alice Cunha. Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você aperte o botão de se inscrever no canal. Gente, eu disse no vídeo passado que fazer isso aqui, né? O esconderijo do underground. São três no total. Inclusive, vou conseguir vários troféus, né? Além de completar o esconderijo do underground, o troféu dos cachês aqui, que faltam só três, ó. O cara do esconderijo tem uma reserva, uma reserva coletada. Falta só três e tem três bases. Cada base tem um, então é o próximo vídeo. Se não abrir, tem uma missão secundária, né? Porque quando eu fiquei abrindo a missão secundária, eu pensei, não, peraí. Vou fazer a primeira missão secundária pra depois fazer... Quando eu fui me planejar, né? Vou fazer as primeiras missões secundárias pra depois terminar esse esconderijo do underground aqui. Então vamos fazer a missão secundária. Temos uma pista? Vamos lá? Quem que disse que uma artista de rua, a Hayley, tem uma pista sobre quem tá mexendo com o Harlem? Não tem que iria ser cara, mas... Aí! O que não tem nome? Parece uma festa. Oi. Você é a Hayley? Ela pode pedir um apelo aplicativo. É... O Genki me falou que você pode me ajudar a achar os caras que tão causando no Harlem. Você seguiu eles? Que perigoso! E... Que coragem! Eu vou lá, tentar para eles. cadê? Vou pegar o transporte rápido aqui A viagem bloqueada Vou pegar o transporte Falou, o dirigo está chegando lá Ah 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 Vamos lá Gente, lembrando aqui uma coisa aqui, ó Habilidades Lembrar de conseguir, bro Vou conseguir logo essa aqui Nossa Bom, eu vou tentar conseguir o troféu De Arremessar Um cara Com golpe Venom Vou mostrar aqui direitinho, lista de golpes Habilidade Venom Impulso Venom Joga ele em três caras Eu vou tentar conseguir essa agora Eu tenho que ligar pra ele daqui a pouco Não é sua culpa o Spider Moleque De aparecer que arruinado o plano O cara só liga pro resultado Começa a rezar Troféu Desde Downtown Finalmente mano Não, não, não Ele já era Ah Vamos lá! A gente tem placotes que nem você todo dia! Jovem, essa coisa ficou séria! Vai! Caramba ali, mano! Caramba! É um perigo, mano! Vai que não é ruim, mano! Os ossos dele também quebram! Agora! Te peguei! Péssimo dia pra mexer com a gente! Vem cá! Vai! Mora, te acender uma lição! Vem se importa no meu brinquedo, nossa! Spider! Brangão! O outro não morre, não, brother. Que engraçado, não morre. Que engraçado, não morre. Morre, diabo, aí. O cara não morre, cara, não gosta de foguete. Não é só foguete a rosto, brother. Beleza. Agora eu entro. Tem que ter uma entrada. A engrenagem deve erguer a porta. Posso entrar se usar a engrenagem. Eu tenho que... Prender. Vamos lá. Não era o que eu esperava. Deve ter mais coisa aqui. Pegadas. Que somem. Hum, ok. O clássico não aperte. Vou apertar. Opa. Aí, eu puxei os dados da rede. As chamadas de webcam pra balsa estão vindo daqui mesmo. Então cortar a conexão de rede e zoar o computador vai acabar com as ordens do chefe. Exato. Vamos lá. O que eu dirijo é o subterrâneo bizarro onde planejaram todo o esquema pra acabar com o Harlan. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Me ajuda a fazer um ataque híbrido? Claro. Mas antes tenta V-A-N-E-S-S-A. Vanessa? Seu equipamento é de quem eu acho que é? Fisque. O que é isso? Quem é você? Ai, droga. Fisque? Uma criança fantasiada fingindo ser o Spider-Man. Eu posso cortar a conexão daqui. Só enrola ele. Fisque. Eu impedi seu esquema no Harlan. Você já era no meu bairro. Seu bairro? Que fofo. Você vai aprender que quando mexe comigo quem paga o pato é quem você quer proteger. O que é que foi isso? Ai, eu não sei. Mas, vamos descobrir. Dinheiro sujo do Fisque. Tá explicado como ele manteve os caras leais mesmo lá na prisão. Dólares. Eu devia voltar pro parque e falar pra ele que eu dei um jeito nos caras. Vamos lá. Miles, eu falei com a Hayley. O bando do Fisque tá atacando o CJ Walker Park. Eu não acabei com eles? Alguns tavam em outros lugares do bairro. Você tem que ser rápido, cara. Eles vão atrás das pessoas na festa. Fala pra Hayley que eu tô indo. E aí e aí E aí E aí E aí Caraca, você não tinha se metido com meu pai Não entende o outro cara! Bora atirar! Você já era! O que quer dizer, o que quer dizer, oi? O que é isso? O que é isso? Com sério! Vamos procurar os caras armados aqui Eles são o maior problema Seguindo a Leandro, dá um problema sério também Bosta Não se mete comigo, aberração! Olha, chegando agora, tá acabando muito Vou te empadar, moleque Vem cá! Seu último desejo? Deu de trás, mano Pode vir com tudo Myros, eu acabei de saber que a Hayley tirou todo mundo a tempo São escondidos num infólio Eu fiquei preocupado quando não vi ninguém Disse pra Hayley manter todo mundo lá, até eu acabar com esses caras Tá bom Fica parado, droga! Certeza que quer dizer Que maco! Desmarro! Desmarro! Ele é meu! Aqui! Pega! NOSS BROTHER! Dois caras aqui com essa fogueira Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vocês não sabiam? O Spider-Man cuida do Harlem É nóis mano Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Não Eu duvido Tchau, Hayley Proféu, vem até o rei Não, Miles, graças a você Tá bom, tá certo Fomos nós dois Como é ser o Spider-Man, amigo da vizinhança do Harry? Pra ser sincero, é bem legal Ah, eu quase esqueci de te contar A Danica Hart soube do que a gente tem feito Ela quer que eu vá no programa Que da hora, ansioso? Ansioso? Não, quer dizer Que roupa eu uso? Acho que não importa Na final é um podcast E se ela ouvir que eu tô com calça de moletom? E se ela quiser usar webcam? Caramba, eu tenho que me arrumar Tchau Beleza, eu vou ver se a Finn escondeu o uniforme no Jam Theater Bom, não tem mais missão secundária Tem falta mais duas missões secundárias Nesse bairro Falta mais uma missão secundária Aqui, somando três Vamos fazer então o próximo vídeo É as três Escondo os três esconderijos do underground Vou pegar um metro pra cá Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário O like, ativa o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no meu canal Se você não tá inscrito Siga-me no Twitter Olha na descrição E até o próximo vídeo